Na continuação da nossa festa, eu venho fazer um apelo a todos vocês Nós temos a doação de agasalhos E hoje, com o primeiro dia de festa, a gente só tem um agasalho Mas eu venho fazer esse apelo pra vocês Quem puder, gente, traz um casaquinho, um cobertor, uma touca, um cachecol O que você puder trazer de agasalho vai ajudar bastante, tá bom? Essa é a TV Horta, a TV que vem pra ficar